Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo. Um abraço para você que se liga aqui no Labras TV. Jogadores do Atlético trabalham nesta quinta-feira visando o compromisso de sábado, jogo contra o Corinthians às seis e meia da noite no Mineirão, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma atividade comandada pelo técnico Luiz Felipe Escolar, que pela primeira vez vem tendo uma semana cheia, uma semana completa para trabalhar com os atletas visando o duelo contra o Corinthians. Desde a sua chegada ao Atlético, é a primeira vez que o Filipão tem uma semana liberada para treinar com os seus jogadores. Hoje treinamento, amanhã ainda última atividade para o duelo contra o Timão no final de semana. O Corinthians que ontem perdeu para o América, jogando aqui no Belo Horizonte pela Copa do Brasil. Com relação a Libertadores, o Atlético conheceu ontem seu adversário. Mais uma vez o Palmeiras pela frente. O Atlético que já enfrentou o time Paulista em 2021, saiu para o Palmeiras nas semifinais por conta daquele gol qualificado, gol fora de casa. Por isso o Palmeiras avançou até a decisão. E no ano passado o Atlético saiu na fase quarta de final para o Palmeiras nos pênaltis. E vale destacar o equilíbrio deste confronto, já que nos dois anos não houve vencedor durante a partida. A decisão foi por conta, no caso no ano passado, nas penalidades e em 2021 pelo gol qualificado. Informações de bastidores, negociações, o lateral esquerdo, Dodô, tem interesse do Santos. O Santos tem interesse no jogador, inclusive já fez uma consulta ao Atlético. Ele tem um contrato com o Galo até o final desta temporada e pode acontecer essa negociação. O Atlético quer o jogador até o final do ano, mas o Santos gostaria de contar com o Dodô já neste momento. Com a transferência agora no meio do ano. E uma outra situação, o Atlético deve receber 3 milhões e 600 mil reais por conta da venda que o Atlético Paranaense está fazendo do meio atacante Terence. O Terence que foi do Atlético, o Atlético repassou ele para o Furacão, mas ficou com 20% dos direitos econômicos do atleta. E nessa negociação o Atlético deve receber esse valor. O Terence está sendo vendido pelo Furacão a 18 milhões de reais para o Pachuca, do México, e o Atlético pode receber então o seu percentual. Com as informações do Galo, direto de Belo Horizonte, repórter Tiago Malta, até mais. Boletim do Atlético, oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo.